Mequê, mequê, família da que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Adalberto Costa Júnior atira-se contra o parlamento angolano após os mesmos não pronunciarem-se após os ataques a deputados da UNITA no quando Cubango, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal Emense TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo que vocês estão ouvindo dizer aqui, tá entender? Mais uma vez, tá? Cadê a Manoel Rosas Business Corporation? Vem aqui meu filho, fique aqui, por favor, senão as coisas ficam difíceis para nós, não consegui pagar o aluguel, e é basicamente isso família, que vocês estão a ouvir aqui, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike no grupo, comentem bastante que é bem essencial, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, que é muito importante, as vossas opiniões é importante também, porque é importante mais do que eu acabei de dizer aqui, isso tudo, tá vendo? E aí, vocês querem divulgar vossas marcas, já entrem em contato conosco, façam como o Manoel Rosas Business Corporation, ok? Então, sem mais bolsas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Adalberto Costa Júnior dispara contra o parlamento angolano, após os mesmos se calarem diante dos ataques que os deputados da UNITA sofreram no quadro do Cubango, tá entendendo? Sim, olha, o presidente da UNITA, de nome de Alberto Costa Júnior, defendeu na sexta-feira, dia 12, que a presidente da Assembleia do MPLA, de nome de Carolina Serqueira, deveria manifestar-se de imediato sobre o ataque a uma caravana do seu partido na província do Cão do Cubango, onde morreu um dos seus dirigentes locais. A caravana, composta por deputados e dirigentes locais, foi apredejada por indivíduos quando se deslocavam da localidade do Longa para o município do Cuito Canavale, na província do Cão do Cubango, havendo um morto e vários feridos. Adalberto Costa Júnior foi e disse, abre aspas, a presidente da Assembleia Nacional deverá manifestar-se de imediato, condenando as agressões físicas e as violações de leis e a função do deputado. Fecha aspas, lê-se na página do Facebook do presidente da UNITA, que se encontra em missão de serviço no reino de Marrocos. O mesmo ainda foi acrescentou, dizendo o seguinte, abre outra aspas, E o mais grave é verem-se agressões aos deputados perante o silêncio do presidente da República, perante o silêncio da Procuradoria-Geral da República. Fecha aspas, acrescenta o líder da UNITA solidarizando-se com todos os deputados e a quantos os acompanham nestas jornadas parlamentares que devem prosseguir apesar da intolerância dos incompetentes que governam o país. O presidente da UNITA informou que os deputados do grupo parlamentar da UNITA estão a trabalhar em todas as províncias do país, sob o lema pela democracia, cidadania e desenvolvimento inclusivo. Para melhor cumprir as suas funções de representação às aspirações do povo, para melhor corresponder à elaboração de iniciativas legislativas, os deputados precisam de ir ao encontro das comunidades, precisam fiscalizar as instituições e verificar o cumprimento do aprovado no orçamento geral do Estado, referiu. As jornadas parlamentares devem ser regulares durante o mandato. Infelizmente, assim não entende o regime e o partido que o sustenta, que começou por ter inúmeros governadores a mostrar desconhecer a obrigação de prestarem contas aos representantes dos eleitos, acrescentou o líder do principal partido da UNITA. Na sua opinião, os deputados não precisam de qualquer autorização para exercer a fiscalização aos atos da governação, sejam eles governadores, administradores ou ministros. Só exige autorização quem não conhece as leis e quem não tem a cultura democrática. Quando assistimos aos tristes espetáculos de membros do governo recusarem prestar contas ou receber deputados eleitos, a responsabilidade deve ser dirigida ao chefe do governo, que é o presidente da república, de nome de João Lourenço. Concluiu a Adalberto Costa Jr., fonte Novo Jornal. Após essas falas de Adalberto Costa Jr., quem nós vimos que veio a público falar é a própria Assembleia, o próprio partido, o próprio parlamento. Sim, olha, o parlamento angolano veio a público, depois de Adalberto Costa Jr. falar, dizer assim, lamentar o incidente que visou a caravana da UNITA. Sim, o parlamento angolano condenou o ataque a uma caravana da UNITA, a maior parte da oposição, ocorrido na província do Coando Cubango, que provocou pelo menos nove feridos e dois desaparecidos. Sim, em comunicação divulgada pelo... Em comunicação divulgada pelo Gabinete de Comunicação e de Imprensa, o parlamento angolano afirma-se convicto de que o incidente hoje ocorrido no município, do Cuito Conaval, vai merecer a devida atenção das entidades competentes pelo que os autores deverão ser responsabilizados. Além de lamentar o sucedido, na nota apela-se às populações que respeitem convivência pacífica, a paz social e os preceitos do Estado de Democrático e de Direito. Continuemos firmes na defesa dos princípios e valores dos atos em defesa da paz, da unidade nacional e repudiar todos os atos que revelam intolerância política, religiosa e social, linguagem de ódio e de violência que não devem ter lugar num Estado Democrático e de Direito, frisa-se no comunicado, no qual se expressa ainda solidariedade para com as famílias das vítimas. Numa nota de imprensa divulgada anteriormente, o grupo parlamentar da UNITA, detalha que o ataque à caravana de deputados do partido provocou nove feridos, cinco dos quais graves, e dois desaparecidos. Nesta nota de imprensa exorta-se as autoridades competentes a instaurarem o inquérito e a responsabilizar os culpados. Na mesma nota adianta-se que a delegação de deputados era composta pelos deputados João Caueza, David Quizadila, Jeremias Abílio e o assessor Maurílio Liel, que se encontram na província do Quanto Cubango para as Jornadas Municipais. O grupo parlamentar da UNITA salientou que a caravana foi alvo de um ataque perpetrado por supostas milícias do regime, a meio da manhã no trouxe longa cuito com a naval, tendo a ação resultado também em danos materiais a oito das nove viaturas que integravam a coluna. Segundo o grupo parlamentar da UNITA, no momento do ataque, os agressores gritavam no quito com a naval só a entrada, não há saída para a UNITA numa autêntica demonstração de intolerância política, empenhando armas de fogo, paus e catanas e arremessando pedras aos membros da doidação de deputados. No documento, a UNITA instou o presidente, João Lourenço, a assumir as suas responsabilidades de defesa da vida, dos direitos, liberdades e garantias fundamentais de todos os cidadãos, condenando viamentemente a ação, que classificou como atos de terror, ódio, fundamentalismo partidário e intolerância política. O que é que tens a dizer depois dessas opiniões? Mano, volto a reiterar, o MPLA não aprende, o MPLA não tá preparado pra abandonar o poder, mano. Vocês falam que a UNITA não tá preparada pra entrar no poder, mas vocês, o MPLA, não tão preparado pra abandonar o poder, porque vocês vão sofrer, meu irmão. Sério mesmo. Olha só o que eles estão a fazer. Eu vou trazer aqui uma outra matéria mais grave ainda, que a UNITA era proibida de entrar no quadro com o banco. Vocês acreditam nisso? Mesmo sabendo disso, a polícia, os deputados da UNITA foram ter lá na polícia, lá no quadro com o banco, pra lhes acompanharem. A polícia disse bem assim, não, não vão lhes acompanhar. Esse é o nosso país. Eu tô a esperar que o Jerusalém mostre isso pro mundo inteiro. Tô a esperar que o Nancy Zulu venha ao público falar sobre essa situação. Não vão falar, sabe por quê? Porque não tem... Como é que falar? Não vou falar que o nome... Que as crianças estão me assistindo nesse momento. É lamentável, meus irmãos. É muito triste. Até quando? Em pleno mês da paz e da reconciliação nacional. Tá entendendo? Doze dias... Oito dias depois de 4 de abril. Os angolanos foram agraciados com esse presente. Mais uma vez. Um presente triste, um presente lamentável, um presente que ninguém quer na sua família. Mas o MPLA continua a fazer das suas. Da torta à direita, o MPLA continua a fazer das suas. Infelizmente. Infelizmente o MPLA continua a fazer das suas. E o Eri, é basicamente isso. Tamo junto. Jota privada na casa. Angolanos, orem por vocês. Orem por mim também. E é isso, tá? Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Angola e todos os angolanos. Estamos...